Ava Canoeiro Ava Canoeiro Ava Canoeiro Sou um jovem indiozinho Na floresta eu vou brincar Vou navegando pelo rio Vou navegando sem parar Ava Canoeiro Ava Canoeiro Apó Pipé, Apó Igüé Apó Iti, Jururu Ava Canoeiro Ava Canoeiro Apó Pipé, Apó Igüé Apó Iti, Jururu Vou brincar no tororó Com o sapo cururu Versiri e Jacaré Em Iti, Jururu Ava Canoeiro Ava Canoeiro Apó Pipé, Apó Igüé Apó Iti, Jururu Ava Canoeiro Ava Canoeiro Apó Pipé, Apó Igüé Apó Iti, Jururu Sou um jovem indio Sou um jovem indiozinho Na floresta eu vou brincar Vou navegando pelo rio Vou navegando sem parar Ava Canoeiro Ava Canoeiro Ava Canoeiro Apó Pipé, Apó Igüé Apó Iti, Jururu Ava Canoeiro Ava Canoeiro Ava Canoeiro